Só pra querer ser putona Só pra querer ser putona Na colômbia tu toma toma Vai pro meio do Be'quitoma Só pra querer ser putona Só pra querer ser putona Na colômbia tu toma toma Vai pro meio do Be'qitoma Na Colômbia tu toma, toma, vai pro meio do beck e toma Ela fica de quatro e eu fico maluca, ela fica de quatro e eu fico maluco, fico maluco Só pra que ser plutona, só pra que ser plutona Só pra que ser plutona, só pra que ser plutona Vai pro meio do beck e toma, na Síria tu toma, toma Vai pro meio do beck e toma, na principal tu toma, toma Vai pro meio do beck e toma, na Colômbia tu toma, toma Vai pro meio do beck e toma, na Síria tu toma, toma Brabaloça, brabaloça Essa porra de puta Vai balança, vai balança, vai balança, o efe vai balança, só pode tomar Só pra que ser putona, só pra que ser putona Na Colômbia tu toma, toma, vai pro meio do bico e toma Na Colômbia tu toma, toma Vai pro meio do bequitão Só pra que ser Plutona Ela fica de quatro e eu fico maluca Só pra que ser Plutona Só pra que ser Plutona Vai pro meio do bequitão Na Síria tu toma, toma Vai pro meio do bequitão Na principal tu toma, toma Vai pro meio do bequitão Na Colômbia tu toma, toma Vai pro meio do bequitão Na Síria tu toma, toma Vai maldita na onda do lança Perderam a postida na onda da vaga Vai balança Vai balança Vai balança Essa porra de puda Vai balança Vai balança Vai balança Vai balança Vai balança Vai balança Sunny tu toma, toma Toma Amém.